Olha o Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa Está divulgando imagens de um homem suspeito de assassinar João Pedro Francisco de Araújo Borges A vítima estava trabalhando na Zona Norte de Terezina Quando foi assassinada a tiros Vamos ao vivo falar com o repórter Chico Filho Que tem mais informações O queixo de bumbum Queixo filho... Queixo filho não, é Chico Queixo filho, Chico Filho Tem mais informações Cadê você Chico? Está com você, boa tarde Olá Beto Rego, muito boa tarde Boa tarde para você que está em casa E acompanha a edição do Balanço Geral Meio Dia Nesta quarta-feira Como você bem disse Beto O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa O DHPP está divulgando imagens Do homem que teria cometido um crime de homicídio Ocorrido em 15 de outubro do ano passado Um domingo por volta das 2h20 da tarde Nas proximidades do Mercado do São Joaquim Na região norte da capital Terezina O jovem João Pedro Francisco De 18 anos de idade Estava acompanhado da mãe Os dois estavam em uma banca de venda Ali de frutas e verduras Quando o suspeito se aproximou E atirou pelo menos 8 vezes contra a vítima Sendo 7 disparos que atingiram A região das costas e também da cabeça E em seguida Este mesmo suspeito Após cometer o crime Fugiu em destino ignorado Dá para ver inclusive Em imagens que foram captadas Por uma câmera de segurança Que logo depois que o filho O João Pedro cai morto ao chão A mãe dele que segurava Um cesto de verduras Ela joga é claro o objeto no chão E já vai para cima do filho Tentando socorrê-lo Mas infelizmente ela não conseguiu Ele acabou morrendo Agora há pouco nós recebemos Um material que foi enviado Pelo delegado Genival Villela Que é o presidente do inquérito Deste caso Ocorrido na região norte E a gente vai saber agora O que ele fala Em relação a este assunto Inclusive Conta com a colaboração Da própria sociedade No ar por favor Na ocasião A vítima estava trabalhando Com sua genitora Quando o indivíduo se aproximou E efetuou diversos Disparos de arma de fogo A vítima ainda tentou reagir Mas infelizmente foi atingida E morreu logo em seguida A ação criminosa Foi registrada por um circuito Fechado de TV Nós vamos fazer a divulgação Das imagens neste momento Para que caso alguém Consiga identificar esse indivíduo Possa nos repassar Alguma informação Pelo número 181 Ou pelo WhatsApp 9421 4018 9421 4018 Ressalto que qualquer informação Pode ser passada De forma sigilosa A pessoa não precisa Se identificar para a polícia Lembrando ao nosso amigo Telespectador Que o crime foi ocorrido Em outubro do ano passado Era um domingo Dia 15 Por volta das 14h20 da tarde E o DHPP Teve acesso a essas imagens Do circuito de câmeras de segurança Das proximidades O sistema de segurança Conseguiu flagrar essa situação O DHPP é claro Acredita que essas imagens São de extrema importância Obviamente Para que a polícia Consiga identificar E chegar até a localização Do assassino Do jovem João Pedro Francisco De 18 anos de idade Como o delegado Genival Villela Bem disse A sua colaboração Através do número Que foi passado Ficará mantida No mais absoluto sigilo Beto e amigo telespectador Esta e outras informações Você encontra acessando O portal de notícias A10mais.com E é claro Acompanhando a programação Jornalística Da TV Antena 10 Oi Beto O Chico O rapaz que morreu Lá Que estava com a mãe Ele tinha Alguma passagem Pela polícia Já foi preso Alguma vez Qual seria Agora a polícia Vai investigar A motivação Eu quero saber Ele tinha passagem Então Beto Essa informação Em relação A vida pregressa Da vítima No passado Não foi ainda Repassada Pela polícia A polícia Neste momento A polícia Tenta fazer A localização É claro Do suspeito Identificação E localizado Para depois Então trazer As outras informações Que podem comprovar A motivação Deste crime De homicídio Se foi uma tentativa De assalto Algo muito estranho É claro Até pela quantidade De disparos Que foram efetuados Foram oito tiros Sete deles Atingindo a região Das costas E também na região Da cabeça Ou se era algum motivo Relacionado A alguma rixa Alguma discórdia Entre a vítima E o autor Do crime Beto Tá certo Então muito obrigado A você Chico Filho Pelas informações Trata-se De uma execução Foi uma execução Quando os caras O cara foi lá Para matar Cadê a foto do cara Mostra aí Que é para ajudar A polícia Esse aí Você está vendo Correndo Ele tem uma mochila Nas costas Arma na mão A arma do crime A câmera de segurança Flagrou Esse momento aí Da fuga dele Ele se mandando Da cena do crime E essa foto aí Talvez ajude Na identificação Desse elemento Por que que ele matou O rapaz lá Meteu bala Toto e a direita Executou o cara Execução mesmo Olha a minha E aí Obrigado.